Pra isso, entra a sua próxima lição, Jimmy, que é treinar seu texto antes de falar. Você tem espelho na sua casa? Tenho. Então eu vou escrever um texto nesse papel, você vai ler ele mil vezes na frente do espelho e depois falar pra sua namoradinha, demorou isso? Tá bom. Tá bom, tá bom, mano e um a**. Confiança, Jimmy. Vai dar certo. Não esquece da última lição. Essa menina vai ser sua, moleque. Oi, Clara. Sempre que eu te perguntar, você tem algum bichinho de estimação? Mulher adora bichinho de estimação, Jimmy. Se ela falar que gosta mais de cachorros, você fala que por isso ela é tão... Se ela falar que gosta mais de gatos, fala que ela...